E aí galera, quem fala é o Vini e eu estou pegando o vídeo pra vocês de Forza Horizon 3 Sim galera, Forza Horizon 3, o Forza Horizon que lançou, nossa que coisa linda O mais bom que existe, lançou esses dias, ontem de ontem ou ontem, não lembro E galera, ah, quem é você? Esse aqui é E galera, eu já instalei o modo demonstração no jogo, porque é óbvio que ainda não lançou de verdade o jogo em si Tem o modo demonstração, e se vocês não apoiarem esse vídeo eu vou continuar o modo demonstração pra vocês Tá, legenda, ativo Selecionar, ok Vamos lá, acelera, freio, muda a câmera, resumir, perdão, anular e tal Normal O de sempre, padrão Forza Galera, isso é muito épico Isso não, e vai ser Saia galera Primeira vez que eu tô jogando o jogo Eu acabei de iniciar o jogo e já comecei a gravar Saia Jogando no Xbox One galera Só tem no Xbox, hein Olha, tá pensando Vai jogo, carrega, eu quero ver como é que é jogar esse joguinho muito da hora Lembrando galera, que eu nunca joguei Forza Horizon Eu só joguei Forza Motorsport O 5, mas deve ser a mesma coisa Vou ficar quieto agora, ó Dá pra ela Oi, sim, é a Keyler O novo chefe já chegou ao local Estamos indo pra lá agora mesmo Peraí Eu sou o chefe Galera Agora quem jogar é o chefe É o que é o chefe É o chefe Olha, quanta luz E chegamos finalmente Tem que provar que eles têm umas praias inacreditáveis Você chama a altura de terra pra baixo Mas aqui nada é baixa austral nem barral A terra é grande, uma área de estrada, senhor A terra é uma ponta de ambas Estamos falando de carros raros Doamor de pessoas no lugar Comidas com os águas, vestido castro Noites de barra E aqui nada é um peças malucas e mais selvagem Galera Se eu não me engano Essa Lamborghini é a centenária Que épico, velho A do Horizon 2 era melhor A intro do jogo era melhor Eu achei mais da hora Essa aqui também é muito, velho Deixa eu ver se é a mesma É, ó Lamborghini da 16 centenária LP 700 Nossa Que favorito novo essa aqui, velho Ô louco, meu Ô, que top, velho A configuração Ficuldade Tela de responsabilidade Ó os gráficos Não, galera Os caras Mexem até em gráfico No menu Meu Gráfico do menu Presta atenção Sério Agora eu tô no controle da centenária Ó Estamos na Austrália Nossa, velho Que Galera Como não é uma corrida Eu vou devagar Eu vou bater isso aqui Eu não quero bater a centenária Galera Muito bem trabalhado o interior Muito lindo Paranel Multimídia Tá alto Da hora Eita Fru É, pequeno Galera É Estamos na Austrália agora Não acredito Galera Tem buzina Nos carros Agora Eu vou ficar buzina No resto da vida Galera Seria muito eco No meio da selva Aqui Eu tô muito mais rápido de todo mundo É que eu tô comendo Nossa, água, velho Isso mata Eu tô mais rápido de todo mundo Eu tô com medo de bater a centenária Agora Com a terra Assim Ela tá no meio Da mata Pegou uma água Olhei que lá Mata Carro Você é louco É, galera É verdade Isso é uma das coisas Mais modernas Que tem no Horizon Mais nova É água Você é louco 800 cavalos Galera Sério Eu assisti Uma revisão de freios Eu deixei com você Para uma revisão de freios Ah, dia Queiro O que tá dizendo Alguma coisa sobre freios Estamos pegando A Great Ocean Road Para a Byron Só não Não faça nada Estúpido Galera Não sei se vocês ouviram Mas eu vou ter que contar Pra vocês Ele voou lá Com tudo Aí ele vai ter informante Aqui do Horizon Ela falou assim Eu emprestei ela pra você Para um teste de freios Teste de freios E ele falou Você falou alguma coisa Com freios Aí ela falou Só não faça alguma babaquice Que épico Nossa, eu perdi o controle Não é babaquice não É controle Tá Eita É 800 cavalos Bote creio Muita potência Cozinha Muita potência Com o túnel Como é que ele liga o palom? Não sei Queiro Água Eu quero ir pra água Sabia que isso ia acontecer É, sabia Agua de novo Adoro água Que coisa linda Molhou toda a minha câmera Magnífico Agora que essas músicas não me lê direto no autoral Tchau Isso é muito potente Uhul Da hora né Nós mudamos o esportivo pra um off-road Muito legal Começou Tá preta a tela Aê Tchau 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 Muito bem. Posso te chamar de Vinícius? Pode. Ele é o ano. Mini Gamer. E até a V, chefe do festival. O que está achando do lugar? Pode não aparecer ainda, mas durante o verão você vai tornar isso aqui no maior festival Horizon que o mundo já viu. Temos uma equipe incrível cuidando do festival. Mas todo o resto depende de você. Você é quem escolhe o tipo de corrida que fazemos, a música que tocamos. E os pilotos que contratamos. Este é o seu festival. Eu sei que você acabou de chegar, mas o primeiro evento começa em alguns minutos e resolver para você o melhor lugar de todos. Então, é isso. Muito louco. Fala da casinha. Nossa, bem. Esse cara é louco. Dentro de uma coleção, você correrá no bug e encontra aquele jipe. Encontra aquilo ali. O que você está fazendo? Como? Eu disse fácil, não chato. O que? O que? Assim não vale. Não, peraí. Eu achei que eu ia correr com outro jipe, não um avião segurando o jipe. É, helicóptero. Helicóptero de carga. Eu vou ganhar também no jipe. Galera, foi nossa batendo. Estou acostumando com o jipe. E aí, ó... Opa, ó! Cuidado com o asado! E aí... Eita, frela! Desculpa isso aí, galera. Bati, mas não fez nada. Tá vendo? Tá novo. Aí é fácil. Aí eu me dobrei. Ah, terra. Será que ele entende que eu não sei correr na terra? Na areia? Água não! Água perde velocidade. Ah, eu vou bater. Olha o script. Um salto, mano. O que é? Tem gente morando naquelas casas. Tome cuidado. Ai, meu Deus. O cara no helicóptero. Nossa, velho. Nossa, pegou no post. Não, ele é louco. Perdeu. Foi o primeiro. Água. Água. Já é. Bati. Água. Água. Água de novo. O cara quer mostrar bastante a água, né, galera? Que é coisa nova aqui. Água pra caralho. Nossa. É da hora. Tá quieto. Olha isso aqui. Espera aí, deixa eu retroceder. Foi nova. Ele vai derrubar as armas. Direita. Cuidado pra cá. Foi nova, galera. É. Esquerda. Direita. Cuidado pra cá. Nossa, derrubou até a placa. Ô, eu sou o chefe de serviço. Tá quebrando tudo que é meu. É. Ficou pra ele continuar lá. Eu acho que vou perder. Vou chegar aqui perdendo. Tá conseguindo, gente? É, galera. Eu vou falar um negócio pra vocês. É uma experiência diferente. De você jogar o... For the Horizon 2, por exemplo. Ou for the safe. E você vir aqui pegar esses carros. Esse terreno. Esse mapa aberto. É diferente. É bem diferente. Tô até anubando um pouco. Nossa, velho. Olha o louvor. Que épico. Olha o bacta. Ah. Achei que eu ia quebrar aqui. Não quebra, então. Que triste. Perdi. Já era. Não vou consigo mais. Não sei. Vai soltar ele pra ele chegar na linha de chegada, hã? Não, amiguinha. Seu carro não ganha, não. Falou. Que jeito massa de começar uma festa. Continue conquistando fãs desse jeito e vamos ter que pensar em expandir o festival. Aham. Da hora. Foi pelo retrativo do que triste. Isso foi incrível. Mas esta é só uma parinha do que estamos planejando para Horizon Australia. Então, que me diz. Você vai participar? Não. Não é preciso ter noção. 317 reais, eu acho. Vamos fazer a versão de luxo, eu acho. Eu acho que é a versão de luxo. Eu acho que é a versão de luxo. Eu acho que é a versão de luxo. Boa pilotagem, chefe. Meu nome é Warren. Faço mágica com o Carlos. Escuta, eu sei que você tem um festival pra tocar, comidas pra vencer, mas eu sou seu chapa na oficina. Se precisar de qualquer coisa relacionada a Carlos, venha viver. Só uma poesia antes de irmos. A Kena disse que talvez você quisesse pilotar o Centenário. Talvez. Talvez, ela disse. Talvez você, você pare de pilotar o Centenário? Não, eu vou de Fusca, ela não quer essa lamborgueira do Centenário, não. Eu vou de Fusca, tá? Óbvio que eu vou de Fusca. Valeu, tia do rádio. Lembrando, galera, que eu tô na Austrália e a mão aqui é o contrário. Bem, esse é o modo e tanto de inaugurar o Festival Horizon. Todos nós já vimos veículos fora da estrada, mas nunca um que tem erguido fora da estrada com um helicóptero. Aqui é o nosso chefe e corredor livre da ação por aqui, pessoal. Então não se esqueçam de dar um oi. Estamos prontos e preparados. Fazem o que se venha pra nos mostrar, chefe. Oi! Se fornece a granarina, eu forneço a música. Então, pessoal, é só que reabinhar os namorados de nós para faixas como essa. Galera, eu esqueci que a mão é o contrário. Eu acabei de falar e esqueci. Galera, vamos dar uma olhada na cenário, né? Como é que funciona a rádio? Olha, Rosinha. Abre pra ir de mão. Y retrocede. Tá, cancela. Tá. Muito épico, ó. Interiorzinho, Lamborghini centenário. Eita, botão errado. Vamos aqui atrás, ó. Sai da tripla, né? Três saímos de escape. Muito fogo. É, porque é a clássica Lamborghini, né? Agora eu já quebrei o vidro dela. Busgrina, galera. Que é? Nossa, o cara ficou bem pra trás. É nessa mão. Galera, eu vou no bagulho com esse negócio de... Tem que andar na esquerda. Ai, bati. Desculpa, cara. Perdi o controle na turma. Agora eu cortei bonito, hein? Meu, tinha um poste de papelão, olha. Eu bati nele, o poste tá voando em mil pedaços. Olha, eu vou tentar não bater. Muito épico, galera. Agora as coisas quebram assim, mais... Real. Antes você bateu, eu cortava o negócio, o negócio tá voando, não é não? Eita. Desafio para uma corrida, roda, roda. Corrida. Desafio. Ah, corrida. Ganso de Carlos Neto, 01234. Pra quem não sabe, é o Carlos que eu jogo com ele. E o... Agora esse Ford aqui, ele se desafia com amigos da live. É só ele que eu tenho na live, eu acho. É só ele que eu tenho na live, eu acho. Que deve ter o Horizon 3, é só ele. Nossa, o cara... Tô muito pra trás. Não dei nem chance pra ele. Tô 320 aqui, quase. Austrália. Muito louco, galera. Ravio, hein? Nossa, velho. Na vida real, aquela batida ali, não sobrava nada. Não sobrava meus cacos. Muito bem, bom trabalho. Vamos contratar o para o seu grid. Vamos contratar o Carlos? Boa, contrato. Vamos trabalhar. Quanto mais pilotos de sucesso entrarem para o seu grid, mais os fãs se interessarão pelo festival. Eu avisarei quando a gente identificar um possível candidato para o grid. Nossa, mas ele jogou bastante. Gosto de café, né? Eu não vou ficando por aqui nesse vídeo. Muito obrigado por assistir. Deixe like. Se você não for inscrito no canal, inscreve-se. Galera, se vocês quiserem mais Horizon 3 Demo, deixem o like. Compartilhem nas redes sociais esse vídeo. Compartilhem com seus amigos. Manda geral se inscrever no canal, deixar o like que eu continuo. Falou-se. Fui, galera. Até o próximo vídeo.